Toma, vem no Toma, 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 Toma É o DNSE de novo, Puma, Puma, Bala do Neve Vem no Toma, 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 Toma Ter o murro na costela, passo o garganta profundo Me chamar de vagabundo, tá com pau na tua puta Me chama de vagabundo e tá com pau na tua foda Me chama de vagabundo, vagabundo, vagabundo Me chama de vagabundo, tá com pau na tua foda Ela joga na cara, santo vagabundo Piranha, safada, e feta, desgraçada Aí cê gosta, né? Pelo pirocrata, pelo pirocrata Pelo pirocrata, pelo pirocrata Pobá, pobá, pala do universo Pobá, pobá, pala do universo Me chama de vagabundo Pelo pirocrata, pelo pirocrata É o delicioso, tá com pau na tua foda Aí cê gosta, né? É o delicioso, tá com pau na tua foda Eu cheiro murro na costela, passo garganta pro fundo Me chama de vagabundo, tá com pau na tua foda Me chama de vagabundo, tá com pau na tua foda Me chama de vagabundo, vagabundo, vagabundo Me chama de vagabundo, tá com pau na tua foda Taco, 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 pão na tua foda Ela joga na cara, santo vagabundo Piranha, safada, e feta, desgraçada Aí cê gosta, né? Pobá, pobá, pala do universo Pobá, pobá, pala do universo Me chama de vagabundo Pobá, pobá, pala do universo É o dirijo que eu, aí cê gosta, né? É o dirijo que eu, aí cê gosta, né? É o dirijo que eu, aí cê gosta, né? É o dirijo que eu, aí cê gosta, né? É o dirijo que eu, aí cê gosta, né? Canal Funk! Tô eu, porra, ao trem! Bimbica!